O que é isso? Tá bonito! Vem pra cá! É, fica bem aí! E é o supermigante! Vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai! Estilo pocket! Vai, vai, vai! Já aprendeu! Prosto do jurado! Let's go! Let's go! Rex! 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 Uhul! Que madelelo do Brasil! Uhul! Let's go! Caiu o dobro! Na prata! Uhul! 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 Aisul! 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 Let's go! Let's go! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma entrada, solta o som, solta o som. Rapidão, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, cara. 3, 2, 1, piscar! Salsicha! Batalha pasticha pra mais três bairros! Nós texer ainda rau! Vai aqui! Vamos lá! 3, 2, 1, piscar! Vamos lá, pessoal! Vai, zan stream! Vamos você! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se bem! Oh, 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 oh! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!